Terceiro vídeo de runa e hoje são as runas vermelhinhas, tá? Essa aqui já é um pouco mais trocável de acordo com o jogo, mas ainda não chegamos nas runas principais, onde a gente vai fazer um vídeo para cada uma das runas, tá? Dar exemplos mais específicos em cada lane, porque isso aqui muda bastante. Mas já tem vídeo também das runas verdes e das runas azuis no canal, para vocês entenderem melhor como cada jogo vai funcionar. Hoje nós vamos dar uma olhada nessas runas vermelhas, runas mais voltadas a dar dano e quando você vai utilizar cada uma. Lembrando que esse vídeo faz parte da série do iniciante, ao avançado, profissional e é um vídeo muito nichado, tá? Isso aqui é para detalhes, é para aquela partida que estiver muito disputada, você conseguir ser um pouco melhor do que seu adversário. Então meus parabéns se você está assistindo esse vídeo aqui, mas saiba que se você não assistiu a série do iniciante, se você não assistiu a série intermediária, esse vídeo aqui não vai mudar muito a sua gameplay, tá? Isso aqui é bem detalhes. A cereja do bolo é para você estar muito acima do conhecimento que seu adversário tem, beleza? Vamos dar uma olhada nessas runas hoje. Vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo à evolução. Runas vermelhas, runas de dano, runas que vão te fazer muita diferença ou no early game ou no late game, e aí você vai decidir mais ou menos isso. Começando por brutal, uma runa que mudou bastante, tá? E agora, muita gente ainda não viu isso, mas ela só ativa em contato a campeões. Ou seja, essa runa não adianta mais para você dar dano mais em bicho da jungle, ou para você dar dano no early game em minions, tá? Então, você vai ganhar de 7 a 14 de dano adaptativo, ou seja, AP ou AD, tá? Depende do que você dá dano, quando você bater no campeão adversário. Isso é para o jogo inteiro. Então, desde o early game, começou o jogo que você está com 7 de dano, e vai aumentando gradativamente até 14 de dano, o que não faz tanta diferença lá no final, tá? A runa brutal está sendo pouquíssimo utilizada exatamente por isso. Acaba que, como ela não escala para o late game, é um pouquinho a mais na fase de lane, e a gente sabe que a fase de lane aqui não é uma fase que faz tanta diferença no jogo, é só você saber jogá-la, e por isso, brutal, uma runa pouquíssimo utilizada hoje em dia, deve mudar algumas coisas nos próximos paths, e fica ligado nisso. A próxima runa é a tempestade crescente, tá? E essa runa era interessante porque muita gente não utilizava ela para utilizar a brutal. Principalmente porque se você escolhesse pegar aqui a tempestade crescente, você teria a cada 3 minutos de jogo, um dano subindo. Então, você estaria 2 no primeiro dos 3 minutos, depois em 6 minutos de jogo, 5. Sabendo que em 6 minutos de jogo já finalizou ali a fase de lane, a maioria dela pelo menos, você ainda estaria com menos do que a brutal. Ou seja, você estaria com 5 de dano a mais, já o cara que está de brutal estaria com 7. E ele teria te destruído na fase de lane. Essa brutal ainda funciona desse jeito, tá? Se você quer destruir o cara que vai de tempestade crescente. E visando esse problema, a maioria das vezes, o cara que ia de tempestade crescente, ele não queria brigar na lane. Então, acaba que a runa brutal ficava um pouco inútil também. Você teria que fazer uma lane agressiva e agressivar total em cima do adversário. Só que a tempestade crescente tem uma coisa que a brutal não tem. Ela vai te dar dano de ataque ou poder de habilidade. Ou seja, dano mágico ou dano físico para qualquer coisa. Então, não é só quando você bate em um champion, tá? Você também vai poder bater mais no boss, vai poder bater mais na jungle, bater mais em minion, bater mais em objetivo. Tudo, você vai estar ganhando mais dano de ataque ou poder de habilidade. Então, para aqueles personagens que vão entrar no jogo pós 9 minutos de jogo, tá? Que seria ali onde ela escala 9, a tempestade crescente é bem interessante. Colocando essa runa, lembre-se, não queira brigar antes dos 9 minutos de jogo, tá? A gente começa a briga nos próximos objetivos. Os primeiros objetivos, vamos tentar cross-mappar. Vamos tentar sair de perto, porque a gente não quer enfrentar esse objetivo. Não vale a pena. Agora, de 9 minutos para cima, é só vantagem, tá? A gente teria ali 14 depois, tá vendo? E vai subindo de 3 em 3 minutos de jogo. A partir de 9 minutos, tudo que vem é vantagem. Quanto mais o jogo durar, melhor é para você. A próxima runa, Caçador Vampirismo, é super interessante. Por quê? Antigamente, o pessoal não usava muito ela, porque focava no Brutal. Já que o Brutal também dava dano de ataque, né? Parecido com ela. A única coisa que ela dava demais era o vampirismo. Agora, não existe mais isso. Ela continua dando o vampirismo e ela vai te dar 2 de dano de ataque ou 4 de poder de habilidade, assim que você abater uma unidade inimiga única, tá? Então, se você bater 5 unidades inimigas, matar 1 de cada um lá, você pode ganhar até 10 de poder de ataque. E a Brutal só te daria 7 nesse caso, entendeu? Ou a Tempestade Crescente só te daria isso pós os 14 minutos de jogo, nesse caso. E a Tempestade Crescente só te daria isso pós os 12 minutos de jogo. Então, acaba que a vampirismo aqui é uma runa que está valendo muito a pena, porque desde o início você tem uma pequena vantagem, que é os 2% de vampirismo físico, que vale pouquíssimo, só que também vai crescer, tá? Você ainda vai ganhar 1% de vampirismo físico a cada eliminação. Esses 2% podem virar 6% de vampirismo físico, 7% de vampirismo físico. Mais o dano que você vai ganhar aqui também. Então, Caçador Vampirismo acaba sendo muito útil, porque você tem um pequeno lifesteal, um pequeno sustain na lane por causa dele também, desde o início de jogo. Ou seja, sendo um azerado ali até os 3 minutos, igual a Tempestade Crescente. E também funciona em Minions, Objetivos, Selva, diferente daqui da Brutal, né? Que não funciona mais. Então, muita gente está usando agora Caçador Vampirismo. É uma runa boa, principalmente para aqueles personagens que escalam bastante, ou seja, que ficam muito fortes no final de jogo, porque como é porcentagem o vampirismo físico, né? No final de jogo, o seu dano bate bastante, e aí você consegue recuperar muita vida por causa disso, perfeito? Então, para quem dá muito dano no final de jogo, tanto a AP como a D, vampirismo aqui é bem interessante para você usar. Agora, a runa mais utilizada talvez seja Triunfo, tá? Mas eu gosto bastante dela para aqueles personagens que conseguem acertar várias pessoas, ou seja, que tem um ataque em área. Vamos dar um exemplo aqui básico, que é o Wukong. O Wukong, ele ulta e joga os 5 para cima naquele Ultimate dele. E mesmo dando somente assistência, se ele só jogar os 5 para cima e sair com pouca vida, assim que os campeões forem eliminados, ele vai recuperando esse 10% da vida perdida dele. E é 10% da vida perdida, tá? Então, campeões que têm muita vida se beneficiam mais ainda. Então, campeões que buildam vida e que batem em área são muito bons para isso. Por isso que o Wukong entra super bem em Triunfo. Mas, além disso, ela tem uma outra coisa que é muito boa, que é que causa 5% a mais de dano a inimigos com menos de 35% de vida. Ou seja, quando o inimigo está com pouca vida, você vai causar mais dano a ele. Então, campeões também que gostam de finalizar uma fight, adoram esse estilo de runa aqui. Vamos pegar ali, por exemplo, Irelia, Katarina, esses campeões assassinos, que gostam de entrar depois. Ou seja, o Tanquer entra, o Frontline entra, o AD está batendo de longe, e do nada chegam a Katarina, chegam a Irelia pulando no meio, matando todo mundo, dando mais dano porque ela está com uma runa que dá 5% a mais quando todo mundo está com a vida já baixa. E ela só tem que finalizar todo mundo. Então, se você gosta de finalizar e ainda quer um sustento em Triunfo, é muito boa. Tem que contar que esse 5% de dano é a inimigos, tá? Então, não interessa se é Champion, se não é Champion, é a inimigos. Isso vai te ajudar em geral. Então, o Triunfo está sendo muito utilizado até mesmo por Jungle. Agora, vamos falar de uma runa que é pouquíssimo utilizado, e dificilmente ela vai voltar a ser utilizada. Ela era, antigamente, por causa que ela dava 10% de dano contra campeões no início. E lembrando, como é porcentagem, assim, se você não morre, né? Eu vou falar sobre isso, alto risco, alto dano. Se você não morre, no final do jogo ela ficaria muito boa, então o Ziggs utilizava bastante. Esses Champions que tinham dano e não gostavam, evitavam morrer, né? Difícil de morrer, gostavam dessa runa. Com 8% de dano, já não vale tanto a pena quando você faz as contas mais à frente. Mas o fato dela é o seguinte, você vai ganhar 8% de dano contra campeões, tá? É só contra campeões. Mas cada vez que você morrer, você perde 4%. Então, você zera a runa e você morrer duas vezes, ele pode se dizer. Ou seja, pra você jogar com essa runa, cara, você tem que estar muito disposto a levar o jogo pro late game sem morrer. E lembrando que isso não é o principal. O principal é, você vai ter desvantagem, porque qualquer runa que o seu adversário pegar, ele vai estar na vantagem de você. E aí, o ponto que você tem que chegar é o seguinte, vale a pena eu estar trazendo Champion nesse risco tão alto, sendo que eu posso trazer, por exemplo, Tempestade Crescente, que me daria um dano grande também no late game, e eu não teria risco nenhum. Então, late game por late game, acaba que a galera não usa o Champion pra não se arriscar. A única função que eu vejo pra essa runa é treinamento, tá? Quero treinar não morrer, isso é super importante. Faz de Champion, porque isso vai te travar na cabeça, se eu morrer ou percar a runa, 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 mas também pode te deixar muito safe na teamfight, você não dá dano nenhum e não adiantou em nada. Tome cuidado com essa runa, e ela é pouquíssimo utilizada. Pouquíssimo mesmo, você vai ver raramente alguém colocando ela num champion. Talvez a segunda runa mais utilizada aqui, ponto fraco. É a runa mais utilizada por suportes, a runa mais utilizada por jungle utilities, é a runa mais utilizada por top lane utilities, por exemplo, um malfit. Simplesmente é você debilitar o movimento de um campeão inimigo, dar um stun, um slow, qualquer coisa do tipo, você ativa o ponto fraco, e ele vai sofrer 5% de dano a mais nos próximos 5 segundos, o que é muito tempo, tá? Só pra você ter uma ideia o quanto essa runa é boa, vamos voltar ali no triunfo, pra você ver que causa 5% a mais de dano aqui. E aqui é 5% a mais de dano também. Ou seja, essa runa do triunfo, ela teria que esperar dar 35% de vida pra você conseguir dar 5% a mais. Já a runa do ponto fraco, você chegou, stunou, já tá dando 5% a mais. E não só você, ele sofre mais. Então você não dá mais dano. Ele sofre mais. Ou seja, se o 5 do time estiver batendo, ele vai sofrer 5% a mais de dano de todo mundo. Essa runa é tão forte que exatamente, alguns top laners utilizam ela exatamente pra solar o cara. Então vai enfrentar um x1 e o cara tá utilizando essa runa de ponto fraco porque faz diferença, entendeu? Ele consegue estourar o cara mais facilmente. Então isso aqui não é só pra suporte, tá? Isso aqui é uma runa ótima também pra você poder estourar seu adversário de um jeito mais absurdo do início ao fim, do 100 ao zero, né? Aqui só iria depois do 35 aqui, desde o início. Lembrando que essa runa também te dá 10% de vida quando elimina, né? Que te faz ter sustain. Essa aqui não. Mas é uma runa extremamente forte, a do ponto fraco, talvez a segunda mais utilizada. Só pra resumir, se você pode debilitar o movimento do inimigo com duas skills, o ponto fraco já tá valendo a pena pra você. Se tem só um skill, aí você pensa bem se não vale a pena outra dessas runas aqui porque pode ser melhor. Agora vamos falar das duas runas novas e essas duas runas estão pouco utilizadas, mas ainda são muito boas. A primeira é o Chamuscar. Ela vai te dar dano em campeão, tá? Já começa por aí, é só campeão. E o pior dela é isso aqui, é de 24 a 38 de dano de acordo com o seu nível. Ou seja, no primeiro nível você dá 24 de dano, que é muito, mas no último nível você dá 38, que, cara, já é muito fraco, entendeu? Acaba você ficando muito fraco, essa runa fica meio inútil no final. Como a fase de lane do AdWords é pequena e ela é realmente pra isso, pra pokear, pra você atrapalhar a fase de lane, o Chamuscar fica meio que, hum, é... Por 5 minutos, esse poke vai destruir o cara tanto que o cara não vai conseguir fazer nada na lane? Acho que não. E aí ela acaba sendo pouco utilizada. Mas ela funciona, sim, em campeões que gostam de soltar várias skills para atrapalhar o adversário. O problema é ela valer mais a pena do que as outras runas. Principalmente quando se trata de poke, campeões de ponto fraco, normalmente esses campeões de poke, eles gostam bastante de ter algum skill que acapalhe o movimento do cara. São campeões pra ser chato, né? E aí você vai acabando usando ponto fraco no lugar da própria runa de Chamuscar. Ou até mesmo usando o brutal pra pokear um pouco mais forte, com um dano mais forte no início, né? Ao invés de estar utilizando esse dano mágico adicional. Então, eles vão ter que aumentar um pouquinho esse dano mágico final pra valer a pena no late game, também nos poke, aí sim eu acho que a Chamuscar volta ao game. Mas por enquanto é pouquíssimo utilizada. E a última runa, Mata de Guns. Essa runa é mais voltada quando tem tanker no time inimigo. Ela é mais fraca. Ela funciona muito bem em qualquer jogo, pra qualquer champion, pode-se dizer assim. Mas, quando tem champions que tem muita vida no lado de lá. Ela foi até nefada porque era mil de vida antigamente, agora é 500 de vida, tá? Adicional que o cara tem que ter. Mas, lembre-se que o campeão adversário pode ter visto isso e pode falar, pô, não vou buildar, não vou buildar nada de vida, tá? Então, tem que ser campeão que você tem certeza que vai ter vida. Hoje, temos o Sion no jogo, né? E o Sion é obrigatório para buildar vida. Temos o Sion no jogo que também gosta de buildar vida. O Sion no jogo gosta de buildar vida. Então, quando você tem esses campeões que são muita bola de carne, que aguentam bastante pancada, mas que não buildam só defesa, que também buildam vida, é bem útil, chamo o Mata de Guns. O que eu gosto de fazer é, vou pegar Mata de Guns quando? Quando tem pelo menos dois campeões lá que eu sei que vão buildar vida. Buildou vida, vai ter vida adicional muito alta, eu pego Mata de Guns porque o dano é alto. 10% de dano adicional é muita coisa, tá? Igual vocês viram aqui nas outras runas, são 5%. Mas contra um único campeão, acaba que, por exemplo, a própria runa de Caçador Vampirismo acaba sendo mais interessante para mim, para um late game, para um bicho que dá muito dano a longo prazo. Por exemplo, um ADC, tá? Agora, desde o início, se eu puder bater desde o início, se eu vou bater desde o início, Mata de Guns contra Tank, perfeito. Principalmente se você está enfrentando, sei lá, você vai jogar contra um Nasus no top. Velho, muito bom você trazer o Mata de Guns porque você vai destruir o Nasus, vai destruir o Sion, vai destruir o Sete. Então, num X1 ali no top, pode ser que você queira utilizar essa runa várias, várias vezes. As duas runas mais usadas, para a gente resumir, nós vamos trabalhar aqui com a Triunfo e com a Ponto Fraco, que são runas mais coringas que não vai ter muito erro na hora de você escolhê-las. As outras são bem baseadas no objetivo do seu Champion e no objetivo contra quem você vai jogar. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. Fui.